E vamos mudar de assunto porque você já ouviu falar em etarismo? O nome pode ser até não tão conhecido, mas a situação acontece diariamente e infelizmente a população idosa é na maioria das vezes a mais atingida por essa forma de discriminação. Vamos entender melhor na reportagem do Júnior Medeiros. O Brasil, assim como muitos outros países, enfrenta um desafio preocupante em relação à discriminação contra pessoas idosas, conhecido como etarismo. Os idosos correspondem a quase 15% da população do país, um fenômeno que é evidente tanto no mercado de trabalho quanto nas interações cotidianas. Eu acho errado, eu acredito que independentemente da idade, se a gente é mais velho, a gente merece ter o respeito e a gente ser reconhecido por todos, independente da idade. Independente da idade, você tem que receber respeito, principalmente no mercado de trabalho. As pessoas, elas tendo experiência para trabalhar, elas têm que trabalhar, não importa a idade. Você já ouviu falar de etarismo? Uma realidade que afeta muitas pessoas, principalmente no ambiente de trabalho. Mas uma coisa é certa, a idade não define a capacidade e todos merecem ser valorizados e respeitados. Ele atinge várias faixas etárias, só que ele atinge mais fortemente as pessoas idosas. Pode acontecer nas interações diárias das pessoas, por meio de comportamentos, que as pessoas às vezes nem se percebem que estão praticando uma forma de discriminação, de preconceito. Por exemplo, num ambiente familiar, numa mesa de refeição, as pessoas às vezes esquecem de incluir o idoso no diálogo. No mercado de trabalho, muitas vezes, eles são excluídos de oportunidades de emprego devido a preconceitos e estereótipos negativos relacionados à idade. Infelizmente, o etarismo está presente nesses ambientes e afeta muitos profissionais. A pessoa que vai procurar emprego, a partir dos 50, 55 anos de idade, quando ela ainda nem é idosa, ela já começa a ter uma certa dificuldade de se incluir ou se reinserir no mercado de trabalho em razão da idade, né? Por uma falsa crença de que as pessoas mais jovens, elas são mais rápidas, são mais inteligentes, elas têm mais habilidade. Esta escritora mineira, com outros 32 coautores de várias partes do país, escreveram um livro etarismo, a partir de experiências enfrentadas por pessoas de várias partes do Brasil. Aos 50 anos, me tornei escritora, um sonho que eu plantei lá na faculdade há 30 anos atrás. Hoje, aos 53 anos, junto aos coautores do livro. Nós costumamos dizer que a idade não nos define, que nós não nos importamos com o que vemos no espelho e que a nossa idade é somente um número que está na nossa certidão de nascimento. Natural de Minas Gerais, o professor Rodolfo Pena veio morar no Piauí aos 19 anos de idade. Aqui, ele construiu sua vida e sua carreira profissional. Mas houve um momento em que o professor foi afastado das funções, algo que ele não esperava aos 63 anos. Me chamaram e simplesmente, no final de tarde, olha, não dá mais, nós temos que fazer contenção de despesas, porque não formamos turmas, e a gente sabia que tinha formado, tudo desculpas, e, infelizmente, nós temos que demitir vocês. O que, na realidade, eu sabia, colega sabia, e outras pessoas do nosso convívio sabiam, é que o colégio queria, estava renovando a equipe, e precisava demitir alguém para abrir espaço para pessoas mais novas, não tem nada contra isso. Então, escolheram alguém que tinha 63 anos. Apesar das experiências, habilidades e conhecimentos, O professor, hoje, aos 67 anos, está aposentado. Mas ele acha que, na época, houve preconceito da escola por sua idade. Analisando, hoje, foi um preconceito. Na época, a gente não quer analisar, tipo de coisa, mas foi um preconceito. E, de lá para cá, isso ficou provado. Enquanto não volta ao mercado de trabalho, ele se dedica à família e outras atividades. Eu resolvi cuidar das coisas mais preciosas da minha vida, que eu mais gosto, que é a minha família. Cuidar das, como eu digo, das minhas mulheres da minha vida. Minha esposa, Vilma, minhas filhas, Mariana e Maíra, a minha neta, Giovana. E me emociona até um pouco quando eu falo, porque, durante muito tempo, eu não tive tanto tempo para cuidar delas. Dos meus netos, Lucas e Vitor, entendeu? Então, isso preencheu o espaço. Mas, claro que só isso não iria preencher meu espaço, todo o meu espaço. Eu resolvi tirar da gaveta os poemas que eu escrevi durante 40 e poucos anos de vida, que eu não tive o coragem ou o tempo de publicar. E, graças a Deus, de lá para cá, 2019, nós já estamos no segundo livro de poemas. Apesar de estar afastado, o professor continua disponível para o mercado de trabalho. A minha pretensão era dar aula até os 75 anos de idade. Eu tinha essa pretensão, de dizer, eu vou chegar até os 75, aí vou imaginar, assim, do 70 em diante, eu vou reduzindo mais a carga horária, parando devagar, entendeu? Para não sentir muito. Mas, de repente, de uma forma brusca, alguém chega e diz, olha, você não serve mais. Obrigado. 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 Obrigado.